A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Todos os anos, Kordoshima adquire cerca de 100 barricas, que no total são cerca de 25% do parque inteiro de barricas. Essas barricas novas normalmente são cheias de vinho em novembro, com os nossos melhores vinhos. Todos os lotes que a gente sinta que são capazes de ir para as barricas, os melhores lotes que podem inserir para Reserva, os melhores lotes para Incógnito, os melhores lotes para Petit Verdot e o melhor lote para Toriga Nacional, vai tudo para barricas novas. Deixamos as barricas usadas para outros varietais e para Kordoshima, as nossas gamas intermédias dos vinhos. O trabalho de barricas durante o ano dá-nos muito trabalho. Desde fazer batonagem nos melhores vinhos, das barricas, das barricas novas. Desde atestar constantemente as barricas, não deixar que o vinho falte dentro das barricas. análises todos os meses, prova todos os meses. Isto é um trabalho sistemático. Fora deste trabalho sistemático, ainda temos a passagem dos vinhos a limpo, que são nas barricas. quando vimos que um vinho adquire maus aromas, está a evoluir de uma forma diferente daquilo que esperávamos. Tem que tirar o vinho todo fora, de cada lote. Tirámos o vinho fora. Retirámos as borras que ficam no fundo da barrica e lavarmos muito bem as barricas, que é outro processo que temos de ter bastante cuidado, porque as barricas acabam por ficar sempre um ou dois dias em vazio e pode ser um potencial contaminação para o vinho. Ao fim desses um ou dois dias o vinho volta para as barricas e volta para o nosso parque onde leva o trabalho sistemático outra vez normal. Todos os meses análises, todos os meses provas e quando a gente vir que o nível de madeira é bom, a gente já sente o vinho capaz. Tirámos o vinho das barricas e realizámos o lote do vinho que está. Neste momento estamos a tirar o vinho das barricas. Temos que ter uma peça própria que vá dentro da barrica, até o fundo da barrica. Não vai até mesmo ao fundo porque tem um parafuso que não nos deixa tirar as borras. Podemos ver aqui este parafuso que não nos deixa chegar mesmo ao fundo, as borras ficam dentro da barrica. Temos o sistema com mangueiras, bomba, direto ao tanque. Com a ajuda de um gás inerte que protege o vinho contra o oxigênio, inserimos dentro da barrica para, na parte final do vinho, quando o vinho está a acabar o ar que entra ser mais este gás do que ser o próprio oxigênio. O oxigênio é prejudicial nesta etapa para o vinho porque pode desoxidar aromas, pode desoxidar o vinho e estamos a perder qualidades naturais do vinho. Pronto, neste momento pego a minha bomba ligada e vou exemplificar como se tira a barrica. a barrica. Esta já terminou. Tiro o tubo. Coloco dentro da barrica. Coloco o gás ao mesmo tempo. O gás, como é mais pesado do que o oxigênio, vai estar sempre mais à superfície do vinho do que o oxigênio. E esperamos que o vinho chegue ao fundo. Sous-titrage Société Radio-Canada